Xala, moleques e bonecas! Beleza? Resentível aqui, trazendo pra vocês um vídeo E bom galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um... E gente, hoje nós vamos ter uma brincadeira, uma competição muito da hora Que no caso é o seguinte, a cada rodada a Nutella vai aumentar! E hoje nós temos uma pessoa que vai estrear na prova de comida Que no caso é Giverê Vamos lá, João, deixa eu perguntar um negócio Diga Como você é a sua comida? Você come bem ou você é mais de boa? Eu como muito! É igual eu! Eu sou muito competitiva também É, então fechou! Que assim, essas prós de comida que a gente faz, mano, é barro! Vou explicar pra você e pra galera que nunca viu esse vídeo como funciona A gente vai começar com uma Nutella pequena Tipo uma colherzinha pequena e tal que a gente come Aí todo mundo comeu? Beleza Passa pra próxima rodada Aí vai aumentar a colher Aí passa pra próxima rodada, aumenta mais E vai aumentando até as pessoas desistirem Quem conseguir ficar por último Ganha Fechou? Basicamente é isso Carla, você não tá ganhando muito assim Ah, então eu não lembro que você não deixa fazer roupa Porque o pai é bravo O pai é bravo, né? O Joãozão a última foi de pizza, você como foi? Não, a última foi de pizza A última foi de pizza, cara Ou, na moral, a última A gente comeu demais Foi muito tenso Se você não assistiu o vídeo, vai estar aqui pra vocês assistirem Fechou? Mas, então, vamos deixar de enrolação E bora começar esse desafio Antes de começar o desafio Eu quero pedir pra você deixar o seu like Se inscreve no canal pra você não perder nada E ativa o sininho, tá? Bem, dia 2, 6 de 8 são os horários de vídeo E pode tacar Nutella Vamos ver o que que vem aí Vamos ver o que que vem aí Bom, é uma colherzinha Uma colherzinha bem, bem mais ou menos É, metade de uma colher pequena É metade de uma colher pequenininha Ah, isso aqui não deu pra curar Isso tá uma delícia Vamos lá, ó Vamos começar aqui Nossa, até contra gosto Tira gosto Tira gosto Contra gosto Nossa, isso aqui tá safado Tá delícia, ó Já comi tudo Tô vindo a barra, gente Tô amanhã mais Primeira rodadinha aqui, ó Tranquila Tranquilino, mamilo Agora, vamos pra próxima rodada Segunda Hummm Ó, já aumentou essa aí, hein, gente Olha só Olha só Agora deu uma aumentada já O negócio, né Olha aqui Nossa, isso aqui Isso é colher Isso aqui já é uma colher aumentada Ai, papito Tá? Então, vamos lá Próxima rodada Come Ah, o Pedro pegou a minha colher Que eu coloquei na boca Come Come Lambe Você não comeu Você não comeu, nem o teu Que cheiro estranho Ah, gente, para Tem que comer tudo Tira feijão rita Segunda rodada Boa, hein Hummm Nossa, muito bom Ô, Pedro Mano, ele passou o dente, velho Olha isso Cara, eu vou fazer o quê? Não, ó Tem que deixar assim Vou pôr no usar Ah, passa a língua Pronto Já tá bom Não Não Peraí Segunda rodada Concluída com sucesso Pelo que eu tô vendo aqui A galera Estamos com quatro pessoas Que bate forte É, muito bom Começou a dar uma pinicada aqui Daquela íngua Eu sei que vai ficar difícil Quando o cérebro começar a coçar É, eu comecei a começar Dá um negócio aqui É que o outro oço tá batendo Vamos lá Ô Agora começou a ficar Encrespada no negócio Nossa, que gostoso Ai, gente Tá meio de boca Nossa senhora Gostante Beleza Ó o tamanho da colher Essa já que tá grande Fechou Então já tá uma colher aqui Que já é uma colher grande Então Vamos lá Pode comer Hummm 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 Muito bom Cara, como que eu tô comendo Já tá regando, velho Nossa, eu vou ganhar fácil essa Hummm Não, de mim Não Tá regando já, gente Ó Tô regando, mas arrebentei a colher Eu também Gente, vocês tão roubando Olha aqui, ó Nossa, Giovanna A minha tem menos A minha que você tá Lambando até o... Eu tenho que parar Pra aprender a estratégia Bom, beleza Terceira rodada Concluindo no sucesso Vamos pra quarta Mano, será que a gente vai Dez rodadas? Ai, mais gente Bom, talvez Bom, quarta rodada Nó Agora vai começar a azedar O pé da manga Caramba, eu sou muito bom Nossa, essa aqui me fez lembrar De um vídeo que a gente fez Que eu enfiei uma colherzona Assim, quase voltou É? É Então, vamos lá Meu Deus Quarta rodada Cara, sabe qual que é o louco? Que a gente nem coloca tempo aqui Na verdade Tem uma colherada Eu não tenho o que fazer É roubar ou racha Mas tem que cortar tudo na boca? Tem Mano, mas não dá É muito grosso assim Nossa, eu vou botar o outro lado aqui Que isso Tá com o meu bem Ah, tá ficando sério Mano, nossa Que coisa, eu vou ficar preocupada Agora é muito açúcar Amiga Agora é muito açúcar Eu não vou tomar mais Faz, mano Vai ligar Tem um monte aqui Nossa, eu vou comer Eu vou ficar com um trauma De nutrela depois Aqui tá faltando Nossa, eu já sei Eu também Tem um conselho no cérebro já Eu acho Não conseguiu Começa a dar essa conselhinha aqui Mano, começa a complicar Tudo bem Beleza Vamos lá Quarta rodada Alguém quer arregar? Não Não? Não vou rodar com a Carla não Porque ela vai soltar Não Vai soltar umas pedradas hoje Vou nada, gente Ai, meu Deus Olha o sabor desse negócio Eu tô um pouco desesperada Agora Quer dizer que já é uma colher que eu uso pra, sei lá Tirar o arroz do prato, tá ligado? Nossa, velho Meu Deus Caraca, eu estou arrebentando a boca no varal Já, já abençoou já Vamos lá Meu Deus Eu não ganhei a palavra Ó, pra ver isso Ah, você quer ver? Minha palha, ganhei a prazer Nossa, cura, churro Que ruim Não 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 Não, só É uma mulher preta Não, não quero ver Amiga, é difícil Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que idiota, velho Ai, meu Deus Tu parece um bicho papão Das cavernas Vai dar bravo Gosta, senhora Ai, que idiota, velho Ai, que idiota, velho Nossa, é? Não, não Não Maravilha Maravilha Nossa, eu não sei Peraí, não dá esse jeito de ficar me vendo Nossa, eu não sei Peraí, não dá esse jeito de ficar me vendo Não Ah, eu achei O vestido dando novo olhando pra mim agora E rindo Ó Eu vou colocar tempo, hein O que? Eu já comi e já entreguei pro produção Eu não sou burro, não Que nasceu Você já comeu? Sim Eu entreguei, já comeu Nossa, o cara não comeu nada Eu entreguei pro produção Produção Produção, vamos pegar aqui Mostra o meu aqui embaixo Produção, pega aqui Eu nunca mais vou comer o que tá no meu vídeo Eu não vou pegar aqui Oh, my God Já terminei, já Caraca, o cara foi um fraco Já terminei, já, velho Olha o que ele... Você não comeu Arregou? Arreguei Arregou? Arregou? Então avisa aqui, ó Fala aqui, Arregou Vou avisar vocês aí que doce eu não sou bom Eu arreguei essa prova Eeeeeee João, o Victor arregou aí na quinta rodada, meu amigo Quinta rodada é muito bom Pegue seu pratinho aí, seu banquinho e vaza Fechou Já era, papai Já era, papai E você, Carla, foi? Foi, mandou bem Não sei qual, mas foi Mandou bem, mandou bem A Gi Ó, ó Não, isso daí foi que caiu Ó, ok Ok, ok Bom, beleza Passamos de rodada, então Eu, Carla e Gi Vamos pra sexta rodada agora O que que eu tô fazendo na minha vida amestrando aqui, eu não sei Amiga Meu Deus Não Que que é isso? Não é mulher? Não é mulher, me nadou no floco, velho É quantidade Quanta certa essas medidas aí, gente Porque pelo amor de Deus Tá certo Vou tirar Ah, não Nossa, não é possível É quantidade Então assim A quantidade vai aumentando Pode ser que chegue aqui, ó Eu duvido que alguém vai chegar nesse nível Não duvide do resendão Eu duvido de você sem resendão Ah, minha filha Resendão É, então tá Só pra você Só pra você já Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, malvada Meu Deus, que horror Que horror Vou ter pesadelo com essa cena, doente Eu tô feliz Eu tô malvada com a minha cara mesmo Pra mim não dá mais, escuta É impossível Tá ruim, né? Malfadão Vai, malvadão Vai, malvadão Não dá esse chai Não tem dor Isso é o teu Não tem Não tem Eu nem entendo hoje disso Não tem Filha, mãe Nossa, o senhor Gente, tá aqui Gente, eu tô até com dor de cabeça, já De tanto doce Vai, Giovana Vai, Giovana Não tá indo bem Não me decepciono, Giovana Não tô indo bem Caraca Vai Olha pra casa, gente Eu vou regar Vai regar? É, Carla Feita mais, vai Feita horreira Vou regar Eu sei que a Giovana vai ganhar de você Vamos ver Vamos ver Tem que terminar esse, não tem? Tem Tem que terminar isso Termina a beca, o que você tá enrolando aí? Tô comendo Tá assim Eu acho que eu já quase que eu peguei Nossa, a Giovana tá de lavada nele É, mas é o tempo, é a encomenda Tá bom Olha só, gente, eu vou ficar por tempo Agora eu já não quero fazer o meu pior Como é rápido de uma vez, eu vou ficar enrolando É, então Eu não faço dúvida Mas, de qualquer forma Ainda tem A Carla arregou Olha aí, você arregou Eu desisti Arregou Eu desisti, eu não arreguei, gente Porque eu não aguento mais de verdade Olha isso, sério Não, é fácil E eu amo Nutella Então pega o seu botão Não quero fazer terminando Pega o seu copo Vaso daqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Amiga, não me decepciona Não deixe o Pedro ganhar Eu tô perdendo Não deixe o Pedro ganhar Quase não foi Só sei lá o que eu falei agora Tá vendo? Desculpa Boa Seis rodadas Já foram Agora vamos pra sétima Meu Deus Quero ver o que que é essa sétima Sétima rodada de Nutella Ai meu Deus do céu Jovanessa daqui então você Por favor, desista Desista Desista, por favor Eu acho que eu merecei a uma vez Ai, caraca Bom, vamos lá Tá vindo da... Nossa, o seu tamanho Nossa Cara, isso aqui já tá zoando Caramba, não Gente Olha isso aqui Parece um milkshake de Nutella enorme Cara, não tem como isso aqui Vai Pedro Bora Vamos lá então Nossa, velho Vai ser difícil Ah, Deus Ah, não vou aguentar Deus Ele desistiu e ainda preciso comer tudo? Hã? Se eu desisti não Mas eu vou comer Ah não Hã? Hã? Cara, eu tô soando Nutella já Não, eu nunca mais vou comer Nutella Eu tenho certeza disso Obrigada por ter... Qual faz esse trauma em mim Quanto você tem? Que isso? Não, mas olha... Olha o tamanho dessa colher que eu ainda tenho comer Duvido Que 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 é isso? Mano Mano Meu tá... Falta dois dedos Nossa mano, não dá Não dá Não dá, não dá Não dá Deixa eu ver Não dá Não dá Dá até desânimo de eu olhar pro dela e olhar pro meu Hã? Filma isso aqui Ah... Pelo amor de Deus Eu posso falar Caraca, cara Não, não, não Não, não Desiste Ai eu não... Sabe quando você não quer desistir? Ai Deus te fala assim Para cara, para Não precisa Essa é só que eu falo NÃO Eu quero continuar Novo, meu nome Sai não Não Bolta pra cá De nada Eu desisto Carrego Não, o caralho Que raiva mano Caraca, vei Não, ai você mereceu demais velho Você tá doido, hein Caraca, mano Ela comeu um... Ou, eu quero que Vod dá um replay na hora lá que chegou os copos. Mano, era um copo assim, velho. Tá ligado? Muita Nutella. Soma com o resto que você comeu os outros. Meu Deus, eu acho que eu mordei dois quilos só agora. Ai, caraca. Agora eu vou te falar um negócio. Primeira vez que você faz uma competição de comida aqui. Primeira vez. E a primeira vez que você já ganhou. Obrigado, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu falei que era competitiva. Não. Quando eu boto um negócio na minha cabeça. Mandou bem demais, mandou bem demais. Só que assim, cara, imagina. Lembra daquela hora que você começou com a metadinha da colher? Eu tava achando que tava lindo. E olha isso agora, amor. Eu já trouxe isso. O próprio nome do vídeo já diz, né? A cada rodada vai aumentando, velho. Tenso. Tenso demais, mas parabéns. É, tá bom. Tô com uma votação, já tô todo mundo. Opa! Bom, enfim, gente. Gente, é isso. Vou chamar agora o João e Carla pra falar que a Carla tá feliz. Cadê ela? Ganhei! Mentira! Mentira! Tô com uma vaga! Tome! Tome e Tome! Perdeu da novata! Perdeu! Perdeu! Você é o Pedro! Olha, você é o Pedro. Não, ela arregaçou. Chegou, chegado! Cheguei! É! é impressionado que assim eu perdi mesmo cara eu perdi mesmo porque esse aqui é o seu qual é? Olha o dela, olha o dela, excelente. Mano, a Jofana é arregada, mas o cara é incrível é pegar os dois. Arrebentou. Bom, galera, mas é isso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram aí, ó, não se esqueçam de clicar no gostei, deixar muito joia. Segue a gente aqui, segue lá nas redes sociais e tamo junto demais, fechou? Beijo pra vocês, valeu, falou e tchau!